Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Barbosa e no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês algumas compras que eu fiz no site da Wish. Porém, eu não lembro mais o que é porque já faz exatamente 4 meses atrás que eu comprei essas coisas e agora que vieram chegar. Então eu vou abrir junto com vocês e eu espero muito que vocês gostem e eu também gosto porque eu não lembro mais o que é. Mas é isso, antes de qualquer coisa, porque não foi inscrito, por gentileza, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu likezão e é isso. Então é isso, gente, bora pro vídeo, né? Sem minhas enrolas, eu já vou falar pra vocês que eu não consigo lembrar o que eu comprei aqui, gente, porque faz muito tempo, eu comprei em maio, dia 5 de maio, antes do dia das mães. Então faz muito tempo já que eu comprei, mas eu tô super ansiosa pra ver o que que vem aqui dentro, gente. É um pacote até grande, ó. E tem várias coisinhas com que eu consigo balançar e, tipo, eu consigo pegar, tem algumas coisinhas diferentes. Então é um pacote grande com muitas coisas pequenas dentro. Eu acredito que isso seja também tripé. Aqueles tripé de mesa, sabe, de colocar o celular em cima, porque eu lembro que eu tenho comprado uns dois. E batons, eu lembro que eu comprei batons, eu comprei vestido, eu comprei saio, eu comprei blusa. Só que, tipo assim, fica vindo um produto, depois vem outro. Nunca veio tudo junto. Esse pacote aqui, ele é até grande, ó. E tá com um monte de coisa dentro. Então bora lá abrir já pra ver o que que é, tá bom? Eu vou abrir junto com vocês. Tem vários pacotinhos juntos, um, dois. Gente, vê o batom, o batom que eu falei. Veio isso aqui solto. Eu acredito que já é outro em pé, mas calma aí que eu vou mostrar pra vocês. E veio isso aqui também. E veio... Isso aqui eu acho que é uma blusa. E o saco tá vazio agora. Agora eu vou mostrar pra vocês. E percurito, tá? Deixa eu colocar aqui em cima. Coloca esse aqui. E esse daqui aqui. Eu acho que esse daqui veio desse, só que deve ter caído no meio, porque é igual. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Falando? Acho que não coube. Junto, botaram só um dentro do pacotinho e outro deu fora. Ó. Tá vendo? O que que é isso aqui, Maria? Isso aqui é de suportezinho de colocar celular, sabe? Você põe o celular aqui em cima e aqui atrás, ó. Ele tem essa abertura que você consegue controlar o tamanho e o tanto que você vai pôr o celular. Por exemplo, ó. Aqui é a mesa, certo? E aqui é o meu celular. Vai ficar assim seu celular. Né? Dá pra você assistir vídeo, colocar pra sua filha assistir. Ou até mesmo pra gravar um vídeo, dependendo da posição do lugar que você quer gravar. Então, eu paguei 10 reais em cada um dele. Era 5 reais. O produto foi 5 reais. E 5 reais o frete. Então, eu comprei os dois. Deu 20 reais esses dois aqui. Eu ainda não sei. Mas eu acho que vai ser muito útil pra mim. Até porque eu tenho uma criança, né? Então, pra ela não tá mexendo no celular, eu coloco no cantinho e ela fica assistindo. E o preço foi bom. Agora, vamos pro batom, né? Vou mostrar o batom pra vocês. Esse batom aqui, gente, acho que foi 15 reais. E eu paguei 5 reais o frete. Porque ficou no total de 20 reais. E vem 5 os batons. Ó. Só que na foto, ele mostra ser bem grande. Ó. E eu acho que eles são pelos meninos pequenos. Não é o tamanho que mostra nas fotos. Mas deixa eu colocar aqui a cor pra vocês. A cor de cada um. Eles não veem numeração, tá, gente? Eles não tem numeração. Só fala assim, matte, lip tint, gloss. E é isso. Ó, um já foi, tá? Nossa, as cores deles foram muito parecidas um com o outro. Eu comprei esses tons mais neutros, mais nudezinho. Porque eu não gosto de cores escuras, né? Porque eu sou evangélica e eu não gosto. Nisso, quando eu não era evangélica, eu também não curtia cores escuras. Eu acho que ficou muito feminino. É porque, tipo, você põe só o batom e não põe uma sombra. Então, tipo, não combina. Eu gosto de cores neutras. Nossa, são muito parecidas as cores, gente. Deixa eu mostrar pra vocês agora, tá? Ó. Nossa, eles têm um cheiro. Aqui são eles, tá? E aqui são eles no meu braço. As cores deles são bem bonitas. E aqui são os batonzinhos e eu estou amando. Isso daqui também, gente, eu acho que é outro tripézinho, tá? Daqueles que têm a mãozinha, sabe? Ai, que cor bonitinha. Cara, minha filha vai amar isso. Ela pega minhas coisas, por mim, diz que é brinquedo, tá? Ai, gente, olha que fofo esse. Esse ele vai abraçar o seu celular, tipo assim, o celular ou o tablet, ó. Ele abraça o seu celular e fica bem seguro, tá bom? Oi! Curti bastante. Mas a minha filha vai gostar bastante dele. Ó. Você segura o seu celular, por exemplo, você coloca o seu celular na mesa aqui, ó. E você consegue gravar tranquilamente, o celular tá bem seguro, bem presinho. Esse daqui, se eu não me engano, também foi R$10,00. E R$5,00 o frete ficou no total de R$15,00, tá? E agora é isso. Eu acho que vai ter mais do mesmo. Porque eu comprei em tudo dois. Porque a minha sobrinha também grava e eu quis comprar pra dar pra ela. Não, gente, isso aqui é diferente. Uau! Olha aí. Olha, gente, isso daqui é daqueles que tem aquelas cordinhas lá, ó. Tem essa piranhazinha que você prende no lugar onde você quer. E aqui você desrosca ele, ó. Então, gente, já encaixei. Ó, ele tem essa... Uma pecinha aqui em cima onde você encaixa. Esse negócio como se fosse uma piranha. Aqui você põe o celular, ó. E você coloca, tipo, pra cima, pra baixo. Você consegue controlar. Porque esse aqui é bem flexível. E aqui você coloca em algum lugar. Por exemplo, lá, eu gostei de um lugar resistente. Na cama, na cabeceira da cama. Por exemplo, aqui tem a cabeceira da minha cama. Eu ponho, ó. E consigo assistir de boa, tá vendo? Ele é pra isso. Eu super gostei. Não sei ainda como vou usar. Mas eu gostei bastante. Esse aqui eu acho que não lembro. Mas eu acredito que foi R$25,00. Mas eu vou colocar aqui na tela, gente. Não consigo lembrar o preço. Porque faz quatro meses atrás que eu comprei esses produtinhos, tá? Mas eu gostei bastante. Se alguém de vocês tem um desses aqui, me explica como é que usa, tá? Porque eu comprei esse, esse daqui e esses dois. Só lembrando, gente, que no site ele mostra ser bem grande, tá? E agora vieram bem pequenininho. Olha isso. Ó, o tamanho da palma da minha mão, quase. Não é muito pequenininho mesmo. E por último, esse item aqui, gente. Eu acho que é uma blusinha, tá? É, é uma blusa sim. Olha, gente. Eu achei ela muito bonita no site, né? Porque eu vi a moça vestida e ela tava muito elegante. Olha, ela é muito bonita. Ela tem golinha, gente. E a golinha, ela é essa golinha bem durinha. Tem esses botões aqui na gola, ó. Pra prender. Ó, ela tem essa abertura aqui na frente. Porém, ela não tem botões, ó. Ela tem botão aqui. E na outra manguinha só, que eu curti bastante. Eu achei ela muito bonita, gente. Bonita de verdade. Eu achei ela muito linda. Ó. Agora eu vou lavar ela. Já eu vou fazer um vídeo depois usando ela, tá? E é isso, meus amores. Isso demorou quatro meses pra chegar. Mas eu estou super satisfeita com todos os itens. Eu acho de todos. O que mais gostei foi essa mãozinha rosa aqui, gente. Não sei porquê. Acho que eu tô pensando na minha filha aqui. Ela vai querer bastante esse negócio pra ela. E tipo, olha. É tipo assim. Você põe o celular aqui. E aqui fica bem presinho. Olha isso, ó. Tá vendo, ó. Vai ficar bem presinho. Bem da hora mesmo, né? Então, eu vou curtindo. Foi demais esse negócio aqui. Agora é isso, gente. Beijo. Fica a todos com Deus. Não esquece de deixar o celular aqui. Se você não for com esse vídeo, gente. Por favor. Compartilha com a tua amiga. Ou com alguém que quer comprar. Com o item na China, na Ouija. Ou em algum outro site que tem medo de comprar. Manda esse vídeo pra ele. Fala que vai demorar. Mas com certeza vai chegar. Tá bom? E, ó. Tchau. Fica a todos com Deus. Até o próximo vídeo.